E aí, brother! Que bom, né? Que nós já passamos dessa primeira etapa e agora pegar outra parte um pouco mais bonitinha, o máximo divisor comum. Olha só, em etapas anteriores nós aprendemos a determinar quem são os divisores de um número, tá bom? E aí, sobre aquela pegada de quem são os divisores e tal, começam a surgir alguns probleminhas mais específicos. Eu vou ter um problema aqui que é do máximo divisor comum. Eu não vou apenas mostrar como que faz o MDC, mas também mostrar a aplicabilidade em algumas questões. Suponhamos que eu tenha essas três barras aqui de ferro, de madeira, o que você quiser, e eu tô querendo fazer o seguinte, eu quero saber quantos pedaços menores, ou seja, quantas partes, quantos pedacinhos menores eu consigo fazer com o maior tamanho possível. Ou seja, eu tenho essas três barras, uma de 24 metros, uma de 36 e uma de 60 metros. Eu quero dividir em partes menores e iguais, só que cada parte tem que ter o maior tamanho possível. Então, olha o que eu tô querendo fazer aqui. O meu questionamento é quantas partes, quantas partes iguais, quantas partes iguais, e com o maior tamanho possível, e com o maior tamanho possível, maior tamanho possível podemos formar. Maior tamanho possível podemos formar. Então, vamos lá, vem comigo aqui. Então, esse é o questionamento. Então, eu quero saber quantas partes iguais, e com o maior tamanho possível, nós podemos formar aqui agora. Então, imagina. Galera, se não tivesse esse questionamento aqui, quer ver? Maior tamanho possível, tem várias opções. mas, já que a divisão tem que ser exata, eu poderia fazer aqui pedacinhos de um metro, de dois metros, e vai. Mas, para a gente poder começar, nós vamos criar um mundo aqui de possibilidades. Pensa, para eu poder dividir de forma idêntica esse pedaço de 24 metros, o número tem que ser um divisor. Vamos só determinar aqui comigo, ó, quem são os divisores de 24. Vamos lembrar das aulas anteriores? Os números que dividem 24 de maneira exata. 1, 2, 3, 4, 6, o 8, se pegarmos aqui, o 12 e o próprio 24. Então, por exemplo, para dividir tudo igualzinho, eu tenho essas opções de tamanho. São as opções, cada tamanho pode ter um metro, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Isso valendo só para o 24. Mas, e aqui para o 36? Quais são as opções que eu tenho para dividir? São os divisores de 36. 1, 2, 3, 4, quer ver? O 6, o 9, o 12, o 18 e o próprio 36. São as opções, beleza? E só para a gente fechar essa primeira etapa, vamos colocar aqui as opções para esse pedaço de 60 metros. Para que eu tenha uma divisão exata, quanto que tem que ser cada pedacinho? São as opções aqui para 60. 1, 2, 3, 4, pode ter 5 que também, 5 é um divisor de 60. Tem aqui 6, tenho 10, 12, olha que legal, 15, 20, 30 e ufa, o próprio 60 aí. Então, eu montei os divisores. O que acontece? Na minha pergunta, eu quero saber quantas partes iguais tem esse primeiro questionamento. Então, galera, a medida que eu uso para dividir no de cima, tem que ser no de baixo. Então, o negócio já começa a ficar restrito. Olha quem é igual. 1 metro serve para todo mundo, 2 metros serve para todo mundo, 3, 4 aqui, 3, 4, para ficar igual, todas as partes iguais e para todos, né? Partes iguais aqui. Depois, deixa eu ver o que mais. O 6, todo mundo é divisível por 6. Depois, 12, todos são divisíveis por 12. Eu acho que para por aí. Por exemplo, por que 8 não funcionaria? 8, se cada pedaço tivesse 8 metros, só daria certo aqui, que dá para montar 3. Aqui não. Eu teria, por exemplo, 4 pedaços de 8 metros, que dá 32, e sobraria um pedaço de 4 metros. Não seriam pedaços iguais. Então, vamos lá. Primeira etapa. Então, nas questões de máximo divisor comum, o primeiro questionamento é o quê? Vamos lá. O que acontece? Colocar aqui no plural fica certinho. O que acontece? Começa lá. Eu tenho dois ou mais itens. Sempre essa sacada. Tenho dois ou mais itens. Eu quero dividir, ou seja, partes. Dividir em partes iguais. Aí vem um outro detalhe. Cada parte tem o maior tamanho possível. Você vai pensar nessa galerinha de laranja aqui. Essa galerinha laranja são as possibilidades. Só que dessas possibilidades, eu quero a maior das possibilidades. Você está entendendo a ideia? Então, a maior das possibilidades, olha só. Se a gente pensar bem aqui, a maior das possibilidades é o número 12. Ou seja, olha só o nome dele. Ele é o maior divisor comum entre os termos. Então, máquina, é isso que é o máximo divisor comum. Pensa comigo. Como que eu vou pegar uma questão e ter noção que ela aborda a ideia de máximo divisor comum? Lembre-se, teremos dois ou mais itens. Quero dividi-los em partes iguais. E cada parte, olha só o grande detalhe, cada parte com o maior tamanho possível. Então, é uma sacada para uma questão de MDC. Nesse caso aqui, o máximo divisor comum entre 24, 36 e 60 é o número 12. Nós fizemos os divisores de cada um e vimos que o maior número comum é o 12. Ah, mas aí, brother, na hora lá, eu vou ter que fazer todo mundo? Não! Vem comigo aqui, galera. Como que a gente determina o máximo divisor comum? A sacada é o seguinte, lembra que nós fizemos lá a decomposição por fatores primos? Nós vamos fazer aqui também. Só que nós chamaremos de decomposição simultânea. Nós vamos decompor todo mundo junto, com detalhe. Quando se trata de máximo divisor comum, você vem aqui, procura aquele menor número primo que divide todo mundo. Daí vem a necessidade dos critérios de divisibilidade para a gente poder relembrar. Primeiro número primo. Volto também na aula de números primos, né? Primeiro número primo que nós temos é 2. E todos os 3 são divisíveis por 2. Então, você vem aqui, ó. 24 por 2, 12. 36 por 12, 18. 60 por 12, vai dar para a gente 30. Beleza? Ok? Peguei o primeiro. Aí você tem 12, 18 e 30. E você vem também, ó. Dá para dividir por 2 aqui. Porque os 3 são pares. Então, continua. 12 por 2, 6. 18 por 2, 9. 30 por 2, fecha 15. Galera, nesse caso, só o 6 que divide por 2. Lembra? Divisor comum. Tem que ser algo que é comum para todos, ok? Depois do 2, já que o 2 não rola, eles são divisíveis, ó. Depois do 2, o próximo número primo é 3. Lembra que você tem que manter a ordem, ó. Vou dividir por 3 aqui, ó. 6 por 3, 2. 9 por 3, 3. 15 por 3, 5. Aqui, por exemplo, já não vai rolar mais, ó. 2, 3 e 5. Só vai dividir por 1 os 3 ao mesmo tempo. Aí, galera, o que você vai fazer aqui, brother? Você vem, ó. Multiplica os resultados. Isso aqui vai ser o máximo divisor comum. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. É assim que a gente determina o MDC. Está aqui o máximo divisor comum, que é 12. E a ideia é o significado. Agora, na hora que eu pego a questão, eu tenho a visão que ela é de MDC. Mas aí, vou lá, faço o MDC. Eu fico sem entender o que é o MDC na história. Nas questões, sempre, 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 ó. Para você não ficar sofrendo. Está lá. O que é o MDC? O que é o MDC? Até acentou errado, que é emoção, junto. Está nas palavras. Então, vamos lá. O que é o MDC, né? Então, ou seja. Galera, peguei uma questão. Aí, eu fico naquele questionamento. Beleza, fiz a conta. E o MDC, ele é o quê? O que é o MDC aqui? O MDC vai ser sempre, sempre, ó. O que for citado para ser o maior. O que for citado para ser o maior. Para ser o maior. Como assim? Repara comigo aqui, galera. Nesse caso aqui, o MDC foi o tamanho de cada pedaço. O MDC, ele é o tamanho, tamanho de cada parte. Tamanho de cada parte. Mas como é que eu soube disso? Repara na minha pergunta, ó. Aqui mostra para a gente que quantas partes iguais e com maior tamanho possível. Ou seja, eles querem partes com maior tamanho. Então, o que que citou para ser o maior? Cada parte. Então, o MDC é o tamanho de cada parte. E para a gente poder fechar, lembra, lembra, lembra. Questões que vão nos remeter à ideia de MDC. Tenho mais de um item. Quero dividi-los em partes iguais e cada parte com o maior tamanho possível. Beleza, brother? Valeu! Falou!